Fale de modo claro. E o que é falar de modo claro, amor? É só eu articular bem? Articular bem é maravilhoso, faz parte do combo. Mas falar de modo claro é também saber escolher as palavras. Gente, eu sei que todo mundo acha muito lindo você usar palavras difíceis. Nossa, vai mostrar o tanto que eu sou inteligente. Nem sempre. Às vezes vai desconectar a pessoa que tá te ouvindo de você. Então, assim, o importante é você usar palavras que quem tá te ouvindo vai entender. Palavras que vão aproximar. A comunicação foi feita pra aproximar, não pra distanciar. Então, saiba falar de modo claro. Saiba ser entendido. É sua obrigação se fazer entender. Não é obrigação do outro. Então, se você quer usar um linguajar super erudito, hum, eu usei agora. Se você quiser usar palavras super difíceis, você tem que saber se a plateia que tá te ouvindo ou se a galera da reunião, se a equipe, se ela vai entender essas palavras que você tá usando. Porque se você não for claro, a mensagem não vai chegar. Outro exemplo de falar de modo claro. Não fique usando palavras de duplo sentido. Palavras que caibam interpretação dupla. Porque isso confunde. E isso pode trazer muitos problemas. E se você perceber que as pessoas ficaram... Ah, às vezes não tem jeito. Às vezes a gente vai usar alguma palavra, principalmente na língua portuguesa, tem muita palavra com um duplo sentido. Então, assim, você usou uma palavra que cabe uma dupla interpretação, reforce aquilo que você quer dizer. Seja claro naquilo que você quer dizer.